Oi, espero que esteja tudo bem com você, aqui é o seu amigo das noites, com mais uma mensagem, esse é o nosso conversando com Maria, o novo quadro do projeto O Despertar. Para mim, nas coisas e nos lugares onde tive referência sobre Maria, alguma das principais coisas que ficou gravado em mim, é o seu carinho, é a sua atenção, é o respeito com a história que Deus definiu para ela, sim, respeito, já te explico o porquê. Já parou para perceber que Deus pode ter escrito um roteiro para a gente, só que nós, com os nossos pensamentos egoístas, ficamos querendo reescrever a todo momento. Deus insiste, Deus ajuda, Deus mostra, e nós não, nós ficamos naquela arrogância, se achando que sabemos de tudo, e insistindo em fazer aquilo que nós queremos, e não aquilo que nós devemos. A Maria referência nisso para mim, pelo principal motivo que, ela conseguiu gerar, trazer ao mundo, o ser mais puro que já pisou aqui. Ela trouxe até nós, o ser com mais responsabilidades que aqui já esteve. Já parou para pensar se nós estivéssemos no seu lugar? Já parou para pensar se nós iríamos conseguir deixar o nosso filho seguir para o mundo e se entregar para as pessoas? A Maria das mães que eu conheço, gosta de ter os seus debaixo da asa, e definindo, ou pelo menos tentando fazer com que o filho cresça, baseada nas suas verdades. Por isso, Maria me inspira, pois ela, acredito eu, que amou muito. Porque eu acredito, que Jesus só conseguiria passar os seus primeiros anos, próximos a alguém grande, no amor, grande na sabedoria. Sim, acredito que com essa referência que estou te passando, nós podemos pensar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo com nossas vidas. Será que esse vazio no nosso coração, esse vazio que está te apertando agora, não é um sinal de Deus, para que você volte para o seu caminho verdadeiro? Será que não é Deus tentando te mostrar que você está seguindo o trajeto errado e que isso pode te dar problemas? Pense nisso. Pense nisso. Pois acredito que nós podemos sim ser felizes, mas nós precisamos dar uma chance para Jesus. E assim como Maria, quando a dor vier, chore, mas nunca duvide de que isso também é para o seu bem. Por mais que nós ainda não estejamos entendendo, vamos tentar confiar que isso é para o nosso bem. Aqui, é o Léo Santos, com uma alegria imensa de poder estar falando com você sobre ela, alguém que eu tanto admiro, e sim, sem a pretensão de vincular a nenhuma religião. Uma excelente noite, um bom descanso, e a gente se encontra já já, com mais uma mensagem. Um beijo no seu coração, e um abraço aconchegante de Mãe de Maria.